Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre a diferença entre preço e valor e olha, a maneira mais simples de explicar isso é imaginar que preço é aquilo que o cliente paga na loja e valor é aquilo que ele leva com ele valor é uma percepção, valor é uma experiência valor é um benefício que o cliente obtém se aquilo tem benefício, causa benefício a ele aquilo tem valor e quanto maior for o benefício percebido pelo cliente mais disposição ele tem para pagar o preço que você exige então, preço é basicamente a manifestação, a expressão monetária do valor que você gera para o cliente quanto mais valor você gera maior a possibilidade de você elevar a sua linha de preço e eu vou te dar um exemplo prático aqui levando em consideração uma coisa que é bem conhecida de todos nós a pizza olha, a pizza é pizza em qualquer lugar claro que algumas pizzarias fazem uma borda recheada e tem uma massa mais fina, uma massa mais especial mas, a rigor, a diferença não é tão gritante assim se você pegar cinco boas pizzarias provavelmente, em todas as cinco, as pizzas serão boas serão saborosas e terão ali todas as características que uma pizza de boa qualidade possui onde é que vai estar a diferença? o que é que pode fazer, por exemplo, um cliente pagar mais por uma pizza? não vai ser só a massa não vai ser só a borda recheada isso não é suficiente para o cliente ter disposição para pagar mais para desembolsar mais para comprar ele precisa de valor algo que gere, que afete a percepção dele positivamente e aí você vai ter que entrar para os ingredientes como atendimento como ambientação como o clima dentro o clima, a atmosfera de entretenimento dentro da loja todos esses aspectos que interferem na experiência do cliente geram valor para ele quanto mais positiva for a experiência do cliente dentro da loja mais ele está disposto a pagar então não são exatamente os atributos do produto que vão definir a sua linha de preço a sua possibilidade de elevar o seu preço para cima da linha média do mercado mas sim as sensações, as experiências, os benefícios que você causa para o seu cliente e isso vale para todos os segmentos isso vale para uma loja de calçados que oferece uma experiência satisfatória para o cliente uma experiência única de entrar lá na loja e ser bem atendido ter um clima, uma atmosfera positiva dentro da loja uma ambientação boa isso vale para um salão de beleza especialmente um salão de beleza que trabalha, mexe com a autoestima das pessoas que vão lá para o salão então assim, a questão da autoestima ela tem muito a ver com a experiência de satisfação então quanto mais você consegue explorar a satisfação e quanto mais você consegue elevar a autoestima de um cliente que vai para um salão de beleza mais você consegue melhorar a sua margem de lucratividade a sua linha de preço então, preço tem a ver com valor? sim mas não é a mesma coisa preço é aquilo que o cliente está disposto a pagar para obter o benefício que ele percebe como sendo positivo para ele quanto maior for o valor que você gera para o cliente quanto mais você oferece uma experiência positiva para o cliente mais ele está disposto a pagar por aquele benefício que você oferece então, essencialmente era isso e se você gostou desse vídeo eu peço que você deixe um like aqui ou marque alguma pessoa que você acha que vai gostar de assistir também se você também não conhece ainda o meu treinamento de formação de consultores empresariais aqui na descrição desse vídeo tem o link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento e lá você vai ficar sabendo tudo o que precisa saber para ingressar no mercado de consultoria empresarial de maneira inteligente e bem planejada hoje era isso muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima um grande abraço e até a próxima